Quando o Grêmio demorou para trazer o Rochê e o co-irmão contratou. Quando o Grêmio se amarrou e o Renato, que toma porrada agora desses medíocres, o Renato toma porrada, toma porrada. O Renato três vezes falou com o Michael e o senhor não se coçou, presidente Guerra. Quando esse lateral, como é que é o nome do Botafogo? Não, outro, por exemplo. Alex Telles. Mas o seu staff se ofereceu para o Grêmio, o senhor não quis, presidente Guerra. Quando o senhor mandou embora o Cuiabano por um milhão de reais, uma bagatela, vendeu o Cuiabano por um preço de banana. A banana está mais cara que o Cuiabano, o quilo da banana. O senhor deu para o Botafogo, o Cuiabano. Quando Alex Sandro, seu staff, ofereceu ao Grêmio, o senhor fez pouco caso e ele foi para o Flamengo, presidente Guerra. É um desastre, presidente. É um desastre em cima de outro desastre. E o Grêmio hoje paga, porque nós dependemos do Mike na lateral esquerda que não vai ficar no que vem. Nós dependemos do Reinaldo que seu staff já foi comunicado que não vai renovar. Aí não é desastre. Aí não é desastre. Então, presidente Guerra, quero dizer para o senhor e para os seus pares do Conselho de Administração, aliás, passarinho, esse Conselho de Administração quer ver o Renato longe. É, o Conselho de Administração quer ver. Eu falei aqui já há um bom tempo, passarinho. Não é hoje que eu estou falando isso aqui. Eu trouxe aqui e falei, ficaram brabos. Brabinhos. É dois trabalhos, ficar e desficar. Comigo é dois trabalhos, fica e desfica. Quer falar? Está espaço aberto aqui. O espaço está aberto aqui. Conselho de Administração, alguém que faz o quê? Tirando o Zé Carlos Duarte, que é um cara que trabalha que nem um trator. E poderia ser um grande presidente do Grêmio, o Zé Carlos Duarte. Estou falando eu aqui, passarinho. O Zé Carlos Duarte poderia ser um grande presidente do Grêmio. Os outros, eu nem vejo. Tem até acionista de veículo de comunicação lá, passarinho. Geraldo Correia, acionista da RBS. É dono. É um dos donos. Né, seu Geraldo? Né, seu Geraldo? Então, eu quero dizer uma coisa para o Conselho de Administração do Grêmio. Vocês podiam orientar o presidente nas contratações, nas negociações, e não pedir a saída do Renato por pedir a saída do Renato. Sei que vocês todos querem o Filipão. E sei, passarinho, que o Filipão está conversando com o Arce. Opa! É. Filipão está conversando com o Arce. Eu vou dizer aqui, o Arce é meu amigo. Eu tenho o celular do Arce aqui, passarinho. O Arce é meu amigo. Mas eu vou dizer aqui para vocês. O Arce não tem perfil para ser técnico do Grêmio. O Arce, que duas vezes foi técnico da Seleção Paraguaia, duas vezes foi técnico do Serro Portenho, foi técnico do Olímpia, foi técnico do Libertá, e ganhou o quê? Ou o Filipão quer trazer o Arce para o Filipão treinar? Alô, Conselho de Administração? Opa! Alô, Conselho de Administração? Vamos agir! Ajam! Se manifestem! O torcedor do Grêmio precisa! Porque vocês estão apelando para sábado lotarem. Vai lotar, vai ter 50 mil! Nós não precisamos fazer promoção de levar três acompanhantes juntos para botar 30 mil pessoas no estádio. Nós lotamos a nossa estádio porque nós temos a maior torcida do Grêmio, que é a do Grêmio. E ninguém vai calar a torcida do Grêmio. Ninguém vai calar a torcida do Grêmio. Não ousem calar a torcida do Grêmio. E a torcida vai empurrar, vai incentivar, e o Grêmio vai ganhar do Goianense! Goianense que já tem mala preta, ou mala branca, ou mala azul, ou mala verde, ou mala tricolor, ou mala alvinegra. Mas tem! Eu tenho informação, e eu trago aqui, trouxe no Não Se Briga com a Notícia, sim! Já tenho a dinerinha para o Goianense jogar mais contra...